Música Fala pessoal, eu sou o Cabres, e eu vejo vocês mais um vídeo de Call of Duty Vanguard E pessoal, o vídeo de hoje saiu, saiu o pacote de nada mais, nada menos que Godzilla Pra quem não sabe, o evento oficial é dia 11 de maio, que vai ser o King Kong vs Godzilla Mas teve uma enquete de qual dos dois eles vão soltar a skin antes, o Godzilla ganhou E aqui está, e mano, já estão vendo a skin, mas assim, o que chama mais atenção o carro-chefe desse pacote É a variante da STG, que tem esse desmembramento que vocês estão vendo agora de fundo, que é uma deterioração Tem todo o efeito, eu vou mostrar tudo isso durante a gameplay O pacote vem com uma execução também, e o MVP da partida, vocês também vão ver na gameplay E cara, essa da minha opinião, é a melhor variante do Vanguard, e uma das melhores variantes da história do COD A STG vem com esses acessórios aqui, que vocês estão vendo de fundo E na primeira partida eu joguei com ela, uma classe excelente pro multiplayer e pro Warzone também E na segunda partida, e na terceira também, eu dei uma modificada Ela perde um pouco a beleza, mas ainda mantém a essência E mano, só partidinha foda Colocamos o Godzilla pra atacar laser em geral E eu quero que vocês deixe nos comentários o que vocês acharam aí, desta variante Sem mais demora, só vai Bom, ok pessoal, estamos de volta em Mayhem, ainda bem que eu achei esse mapa, cara Porque esse mapa é perfeito pra jogar com o Godzilla, né Com a skin do Godzilla e tudo mais E não tem mais playlist única dele, então tô tendo que achar no lobby normal Graças a Deus, eu achei E vambora com a nossa skin do Godzilla Mas o mais importante, o melhor de tudo é a inspeção Calma lá, calma lá Vambora Tá, mano, barulho, velho Pelo amor de Deus Mano, essa é a melhor variante do Vanguard Uma das melhores variantes da história do COD Assim, de todo o COD, na minha opinião Não tem jeito, ela é muito foda Olha a deterioração O desmembramento, velho A caveirinha do cara Eu quero mostrar quando pega no corpo ali Não deu pra mostrar muito Mas quando pega no corpo é melhor ainda Essa variante, bom A estética vocês já estão vendo A inspeção vocês já viram Não, não, assim Não precisa de palavras pra descrever O quão insano que é Essa variante da STG Godzilla E tudo nela é foda, velho Como vocês viram a inspeção Muito foda O desmembramento eu vou tentar mostrar em mais relance Mas a estética dela é da hora demais O traçante dela é muito foda É o laser do Godzilla E tem toda a pulsação ali Na boca da arma E ela faz um vrum Quer ver? Ele volta, mano Carregando o laser Eu tô fascinado, velho O trabalho que eles fizeram nessa variante Foi sensacional É a melhor variante do Vanguard Como eu falei E uma das melhores variantes do COD Em geral, cara Acho que vai ter muita gente aqui O foda Que caiu Mayhem 6v6 TDM Então a parte não vai durar muito A gente não pode perder muito tempo Temos que aproveitar todas as kills As duas kills eu saio um tiro, velho Ah, é foda Aquele cara tá por ali E o cara que eu matei Eles vão voltar aqui, certeza Eles já foram pra vala O cara tá ali me procurando Ele vai vir aqui dando aquele tiro Já tomou pra vala também Tem um cara ali pela esquerda Tem um cara pela direita Boa teammate Trabalhando em equipe Tem um cara no cantinho Vai tomar Meu Deus, ele se mexeu do cantinho Bem quando eu fui Calma, não vamos fazer o caminho por aqui, não Mayhem, um excelente mapa Foi, mano Melhor adição de mapa que eles poderiam fazer Foi esse mapa aqui, velho Aquele abraço Ainda não consegui mostrar pra vocês A deterioração Mas o importante é a gente fazer a gameplay Vamos continuar O efeito sonoro dela também, velho Calma, agora dá Olha o bracinho dele de esqueletinho Eita Boa, a gente matou o outro Show de bola Estamos bem pertinho do Dogs Vamos embora, vamos embora, vamos embora E a única parte negativa dessa variante E esse nível de negativo Depende de pessoa pra pessoa Calma aí Parceiro Mano, você tava indeciso Então fica indeciso com meu Dogs aí, vai Mas a única parte negativa dessa variante Que depende de pessoa pra pessoa É que você não consegue colocar Skin, né Não consegue colocar nenhuma camuflagem nela Isso é normal pras variantes do Vengar As variantes reativas e obra-prima Você não pode Você não consegue colocar camuflagem Ele não deixa O que é estranho Porque no Cold War Mesmo que fosse reativa A obra-prima sempre dava pra colocar Mesmo que só ficasse um negocinho da arma Minúsculo pegando a camuflagem Ele deixava você colocar ela Não pode É triste, né Eu que gosto de camuflagem Eu fico triste com isso Porque, pô Imagina se que Gold, Diamond Até Atômica mesmo Como que ia ficar Felizmente não tem como Mas pra quem não Tá nem aí pra camuflagem Isso não faz diferença nenhuma E no geral mesmo A arma é muito insana Por padrão, né Ia ser só um bônus Poder colocar a camuflagem Ia ficar mais foda ainda Do que já é O cara morreu aqui atrás? Não sei Morreu, morreu O minimapa ali ó Pingando Será que o cara vai voltar aqui Ou ele tá parado ali? Tá parado Será que a gente consegue executar? Vambora Vambora E a execução do deitado ainda Que é mais foda Que quando o cara tá em pé Boa Ainda fizemos a execução Completo, pô Tamo aí matando Trucidando com o nosso laser do Godzilla E ainda fizemos a execução Vamos continuar Que a gameplay tá boa demais Já foi mais um ali pra avala Todo esse efeito é Meu Deus Eu vou elogiar demais essa variante, tá, gente? Vocês se preparam Que eu vou ficar falando dela O vídeo todo, mano Até porque o vídeo é dela, né Mas, ai Boa Uevisada Tem uns caras aqui pelas costas E, mate Vai pegar isso aí ou deixa? Estunou? Boa E mais um pra avala Tem bastante gente por ali, cara E, cara A temática dela já é foda, né É, pô Fodendo o Godzilla, cara Quando que você achou Que o COD ia ter um skin do Godzilla? O cara jogou bem Eu joguei que nem uma ameba, velho Eu fui pra cima dele mesmo Sabendo que ele tava O que é isso? Olha o spawn Ih, meu Deus Mas você pode voltar aqui, por favor? Obrigado Bom, a gente tá com a entrega A gente consegue pegar mais um Dogs ainda Se tem uma aqui, os do TDM Vamos tentar aproveitar Pera Uh, que beleza O TDM no main hand dura mais que 35 kills Vambora, velho Vai dar pra matar mais Tá, tem um cara vindo por aqui Eu acho que é o cara que eu acabei de matar Ele tava de Ghost, mano Eu achei que era o pontinho vermelho Mas calma Se é vingativo, eu sou também O problema é que aqui A balinha canta mais, parceiro Outra e-mate Deu aquela salvada Foda que eu perdi o meu entrega Mas não tem problema, não Gameplay tá frenética demais A gente tá mandando muito bem Vamos continuar trucidando geral E, cara Uma coisa muito boa é que assim, né Uma coisa foda das variantes É quando vem pra uma arma ruim Ou com um setup muito ruim Meu Deus Eu tava mirando no cara lá de trás E o cara apareceu do nada Nesse caso Não é nenhum dos dois Porque a STG É uma das melhores armas do jogo Ela só caiu um pouquinho do método Porque lançaram mais um monte De arma quebrada, né Whiteley, Cooper É... E etc Mas ainda a STG Continua sendo uma das melhores armas Desse jogo Ih, mano Na hora que eu vou jogar granada Vroom É muito foda esse barulho E o setup que vem nela É muito bom pro multiplayer, cara É lógico que não é a melhor classe Não é a classe que eu uso Eu mudaria alguns acessórios aqui Mas no geral é uma classe muito boa, velho Uh, triple kill lindaço Toma esse laser Ih, o cara nasceu aqui Nasceu, mas o teammate nasceu aqui também Toma esse laser Toma esse laser na boca, velho Abraço Pegamos uma entrega Tem um cara bem aqui na minha frente Foi pro abraço também Os caras tão nascendo tudo por ali Eu vou adiantar Porque eles já sabem que eu tô por aqui Eles vão me buscar Ah, mano Pelas costas Não Calma, a entrega ainda tá ativa Não vamos perder essa oportunidade, não O cara que me matou tá por aqui ainda Boa teammate, boa demais O cara ali na frente não veio Vai pegar os caras Máquina de guerra, velho Quem que usa máquina de guerra, mano? Meu Deus do céu Quer ver que eu vou morrer pra essa máquina de guerra Que nunca ninguém usa Esse cara passou logo pro outro lado Nossa, que kill na granada maravilhosa Não esperava e peguei a kill na granada, mano Lindo demais O cara acabei de matar a senhora ali do lado Eu tô ligado Esse cara não me viu Eu acho ainda A gente sobe na ponte aqui com a skin do Godzilla Tamo sentindo na filmagem Pega o Dogs A última killzinha pra finalizar Última kill pra finalizar Vambora, vambora, vambora É isso, não deu Mas 43 barra 9 pra começar Nossa, mano Perfeito A gente pegou a execução do Godzilla No mapa do Godzilla Com a arma do Godzilla É isso Somos o Godzilla E ainda jogada da partida Pô Tamo no cinema, velho Pena que não tem uma jogada da partida específica Mas vambora Foi um, foi dois, foi três Nossa senhora Esse triple kill foi limpo, velho Teve mais? É, não sei Vamos ver o MVP Se vai aparecer Vai aparecer eu acho, né Mas, ó Cara Essa partida Eu acho que foi a perfeita Pra poder mostrar tudo Porque Foi tudo no mapa do Godzilla Vocês viram ele gigantão ali E é isso, cara Que variante Foda Eu vou procurar mais uma partida agora Dar uma mudada na classe Pra ela ficar um pouquinho melhor ali Né, alguns aspectos Mas a classe em geral é muito boa E quando achar Eu volto Ok, pessoal Somos de volta em Das House E eu equipei a STG Do jeito que eu gosto de jogar com ela E vocês vão ver que ela fica ainda com aparência bem Mantém bastante Tipo assim, a STG Tem duas classes que você pode usar com ela Que é Nossa, o barulho Eu nem tô com a inspeção mais rolando Mas tá com barulho Esse é o Iron Sight, aliás E eu gostei até do Iron Sight, mano Eu achei que ia ser pior, sinceramente Não é dos mais limpos, óbvio Mas não atrapalha tanto assim, não, mano Eu vou usar ele aqui Pra poder É... Variar e poder mostrar pra vocês Como que é Porque é o Iron Sight Diferente da arma padrão Mas como eu tava falando, né Existem duas maneiras de você usar a STG Você pode usar Com carregador de 30 E mãos leves Que carregador de 30 aumenta o dano E você mata com 3 tiros Em qualquer lugar que você acertar o tiro no cara Só que você tem um pouco mais de recoil E... É... Menos cadência na arma Então você precisa ter mais precisão Porque se você errar A tira é muito penalizado Né Calma aí que eu já continuo falando Porque... Ah, mano O cara voltou Ele buscou, mano Ele buscou com raiva Pra me matar ali Ele podia muito bem ter Ido em uns 300 Tem mate que tinha pra matar Mas ele veio em mim Mas não tem importância não Porque a gente já volta fazendo um triple kill aqui Maravilhoso E vambora Mas como eu tava falando Tem como usar desse jeito Ou o carregador de 45 e vital Que você tem mais precisão Mais cadência e tal Só que Você tem que acertar tiro no peito Que não é tão difícil Porque normalmente você atira no peito do cara, né E aí você diminui um tiro pra matar E eu tô usando essa, obviamente Pra poder manter ali a aparência da classe Então essa é uma das melhores classes STG Eu uso mais a de 30 Mas essa aqui é totalmente perfeita pra usar E, mano, esse lobby não tá difícil Mas tem uns carinha que tão assim, ó Aí esses carinha quebram o meu rush, velho Puta merda, mano Eu vou ter que jogar um pouquinho mais defen... Meu Deus Eu vou ter que jogar um pouco mais defensivo Essa partida eu tenho que me adaptar Eu não posso sair rushando aqui não, louco Porque os caras são muito postes Então eu tô indo de cara pro... Ó, tá vendo lá no meu mapa? Ó, ó no meu mapa, ó no meu mapa O cara não avança Joga granada, né? Pô, você acha que ele vai avançar? Falta coragem na... Mas a gente faz aqui um caminho pelo lado E o cara não vai estar esperando Já leva isso daqui Já leva mais um agachadinho Já leva mais um agachadinho O outro deitadinho Olha só, que qualidade E o cara tá deitado ali ainda Olha no meu mapa Olha no meu mapa O cara paralisado ali Olha que a minha skin brilha Não adianta nem eu tentar ficar escondido aqui não Que todo mundo vai me ver Ai, mano Além de poste É zé granada, né, velho? Tiro pra quê? É granada É granada Atrás de granada Boa, double kill Calma, respirou o Caprio Entrega Meu ultimate tava caigando, meu mano É isso, é isso Vocês vão camperar? O Godzilla vai dar lasersada Em cada um de vocês, rapaziada Calma, respirou Porque eu quero ver o que eu vou fazer Eu quero ver o caminho deles ali Olha, eles não tão olhando pra mim A gente pega o caminho daqui Esse me viu Dá um preparizado Ah, mas é lógico, né, Ronaldão Ronaldão Você tá com inveja da minha skin do Godzilla E vai vir me buscar Olha o cara camperando Olha o cara camperando Mas não tem problema Porque a gente já pegou um dogs E a gente já tá chegando ao fim, velho Meu Deus do céu Foi muito rápido Informantes e o dogs Não vou soltar o dogs, não Pra gente poder pegar mais que o na arma Boa É isso Carregou O quê? A arma não carregou, mano Enfim, vai dogs Vai, vai dogs Eu não vou conseguir chegar do outro lado do mapa tão rápido Vambora, mano Que pena que eu não consegui explicar nessa partida, velho Eu tô jogando muito bem Mas assim A rapaziada Truncada no fim do mapa Atrapalha Meu Deus, é agora, hein É agora Ah A Stan tirou toda a minha precisão 43 barra 9 É isso 44 barra 9 Que partida rápida, mano Não deu tempo de nada, velho Que pena que não deu pra dar aquela estricada a mais Mas Mais uma partidinha aí Que deu pra fazer o regaço E como eu falei, né Mesmo usando a melhor classe da STG A aparência ainda mantém E fica muito boa Olha essa arma, mano Olha essa arma, cara Que arma linda Sledgehammer Parabéns, mano Parabéns Mas é isso, rapaziada O vídeo de hoje Tá terminando por aqui O cara tá fazendo a munição Bom, aqui, pessoal Resolvi procurar mais uma partida Que aquela das House Ficou muito rapidinha, né Então vambora Acabei achando o Headstar aqui 10v10 E vamos ver se você consegue fazer Eu ainda tô com o Iron Sight Mas eu acho que eu vou voltar com a mira 2.5 Que não é uma mira ruim no geral É que ela tira um pouquinho de tempo Pra apontar a mira E eu testei a Refletor Slate Essa sim ficou ruim, cara O Iron Sight Ele até fica limpo Mas a Refletor Slate Ela fica no meio da Das escamas, assim Do Godzilla E fica muito bugado Então eu acho que eu vou colocar 2.5 Até porque Headstar É um mapa grande Dá pra usar E vamos que vamos, mano Sem perder muito tempo Porque a partida já tá Começada, né Já cheguei meio que em andamento Mas bem no comecinho Mas aí o cara parece Tem mate Ih Duplex aí Como é que tu morreu Pro garoto ali, velho Tô vendo que eu vou ter que dar Aquela carregada nessa daqui Tamo perdendo Tem mate assistiu Morrendo E morreu junto Pois é de doido Meu Deus Meu Deus do céu Foi deteriorado Esse mereceu Foda que eles soltaram um counter Eu já vou destruir aqui, velho Eu só vou vir Pelas costas Ver se não tem ninguém E achar o counter Olha lá Aí eu perdi tiro Vou ter que carregar pra destruir Ou não Boa Counter é muito fácil destruir, velho Vambora, vambora, vambora Vamos continuar Com esse ritmo Que a gente tá fazendo Já soltar aqui o avião espião Agora que a gente tirou o counter Esperar a vida recuperar Pra não ter que gastar a seringa E Vamos que vamos, velho Eu não sabia se eu tinha visto um cara, mano Depois que eu tirei a mira Que eu vi o pontinho vermelho Eu achei que eu tinha visto coisa, mano Esses mapas são muito escuros Já aquela granadinha colocada Tem bastante gente ali pela direita Vou deixar passar Pra tentar pegar o flunk por aqui O cara tá ligado Os caras sabem que eu tô aqui, velho Já uso a entrega pra não perder meu streak Cara, eu vou vir por aqui Cara, eles tão de wave E eu tô sem ghost? Eu tô de ghost, cara Ah, mas eles devem ter visto É que só eu tô matando Praticamente Então qualquer caveirinha Eles já tão olhando de longe Ainda mais com esse skin do Que brilha longe, né, velho Agora os caras soltaram e vir Ah, mano Como é que você não morreu? Vai, engolha essa granada Engolha é foda Engolha essa granada Outro camperano que foi Recuou, né, parceiro Mas o Godzilla tá vindo com o laser Boa Tem mais um cara ali, ó Só camperano tem um vim pela esquerda Calma, deixa o da esquerda vim Ele não veio Pegamos o dogs É isso, velho O entrega ajuda Quando a partida não tá ajudando muito, velho Por isso que eu gosto de usar Porque aí eu consigo jogar agressivo Sem ser penalizado Por algumas coisas aleatórias Que acontecem E vamos que vamos Tenta pegar agora o informantes Toma, time Informantes na mão, velho É com vocês Boa Acalmou, carregou Ó, vamos trabalhar no mapa Que a gente consegue pegar geral pelas costas Sem se colocar em desvantagem Meu Deus, o cara veio de 12 O cara aqui tá parado Deitado foi pra vara Esse cara tá embaixo Cachorro em cima Tá em cima, tá em cima Matou meu cachorro Não, cachorro matou Ultimamente na verdade que matou O spawn deu aquela invertida Não quero perder muito tempo Então eu já vou correr daqui mesmo O foda é que é perigoso Porque eu tô me colocando Numa situação muito bosta, velho Tô me expondo muito Mas dá nada Porque o laser tá sendo feito, velho Mais uma aqui Não Cara de 12, cara de 12, cara de 12 Boa Nem sabia que dava pra subir ali Temmente, me ajuda Olha o mini mapa, temmente Meu Deus, temmente Morreu pro cara, velho Bom, ainda bem que eu tô de informantes O cara tá só de cantinho em cantinho Boa, boa, boa Deu uma estricada boa O foda é que meu streak começou super lerdo, né Porque eu já comecei com entrega Então meu informantes Não foi com 12 kills Mas já estricamos bem, mano O problema agora É fazer essa transição aqui, ó Essa transição de mapa vai ser difícil Porque deu um spawn bem ali na frente Eu não tenho wavy e nada Eu só sei que o repasso tá emplacando lá pro outro lado Então tem gente nascendo pra lá Mas aqui pode ter gente Pode ter gente escondida Inclusive nasceu um ali Ah, mano, não Mostra pra galera, vai Kausmeck é o nome dele O grande... Mas enfim Não, não, não Vamos te ultar, não Partida tá boa Perdi meu V2 Perdi Mas a partida tá boa Isso que importa Vamos continuar Sem desanimar Sem ficar puto O cara tá lá camperando Que ele é um poste A gente vai fazer o que? Vai tirar ele de lá, né Mas de pouquinho em pouquinho Vamos primeiro invadir aqui, ó Já pega rapaziada Olha esses caras jogando, mano Todo mundo camperando Mas não tem problema, velho Já falei O Godzilla tá aqui, cara É laserzada Deteriorando geral Mais uma kill Outra ali não morreu Pelo amor de Deus Vambora Não, não, não Time, me ajuda Me ajuda, me ajuda Pelo amor de Deus Um quad feed desse Não pode morrer assim, mano Que coisa linda Vambora Continuar aqui na ação Tá todo mundo nascendo por ali Aquela grandinha colocada Que os caras já ficam tremendo Foda que tem gente pela direita Eu acho que vou pegar os caras da direita Pra não ser pego desprevenido Só tem que tomar cuidado Que esses caras gostam de ficar no cantinho Meu Deus, tem muita gente ali Mais uma kill Acabou o quê? Minha arma Minha arma não tinha carregado Ah, velho Não acredito O carregador de 45 Tá acontecendo isso direto, cara O cancelamento do reload Não tá cancelando E tá literalmente cancelando Não tá cancelando a animação Mas tá cancelando O carregamento, velho Pô, eu já ia pegar ali O dogs de novo O informantes Eu sei que eu ainda tô conseguindo Pegar com entrega Mas, pô Queria pegar estricado, tá ligado? Não tem problema Vambora Não falei, sem desanimar Vamos matando todo mundo E fazendo a limpa Tem um cara aqui perdido No meio do mapa Eu vou tentar buscar ele Mas o cara corre demais Faz meia maratona de São Paulo Os caras tá tudo por aqui Tem um teammate tomando tiro Eu vou tentar pegar os caras Pelas costas Que eu vou tomar dali do spawn, mano Tentei pegar aquele cara Opa O cara me viu, será? Não Double kill Nice, dogs Faz a busca Faz a busca, rapaziada É isso, carregou Nossa, o cara tá nascendo aqui na frente Vamos pegar ele Ah, não Aí é foda, né? Aí é foda Olha o carregamento Olha de novo o reload, cara O que tá acontecendo com o reload? Ah, x louco Ih, pegou minha STG Ah, meu parceiro Mas não vai durar muito não, hein? Porque se eu te encontrar Não vai durar com essa STG, não O cara tá tudo por ali Mano, eu não sei o que tá acontecendo Com esse carregamento De 45 balas, velho De novo me ferrou, mano Eu ia matar os dois caras Eu já tive que parar pra carregar Ah, pô, é triste Eu acho que eles tão campeando Aqui no cantinho ainda, hein? Teamate, é um teammate ou um dogs isso? Pô, cachorro É isso, é isso, é isso Inverteu já de novo Teamate, sou eu, mano Pelo amor de Deus, Felipe Mano, meu time Calma, não tilta A partida tá boa Tá tranquilo O time tá passando por dificuldades É por isso que a gente tá aqui, tá ligado? Pra tentar ajudar o time Que não está numa fase legal E eu esqueci de mudar a retícula até agora A partida tá chegando ao fim Eu ainda não mudei Tomando tiro lá do outro lado Vou mudar agora E o meu teammate ali olhando Graças a Deus Essa é daquelas partidas Que pra você não tiltar Você tem que rezar Três aves maria E dois pai nosso, mano Mas vambora que eu não vou tiltar Ai, não consegui pegar o cara Eu quero só passar aqui, ó Passar aqui no parlamento Pegar os caras pelas costinhas Alguém finalizou É isso, 103 kills Eu acho que vai até 125 Se eu não me engano Não sei, não lembro agora, mano Mas cuidado que sempre tem uns caras Aqui pelo canto Mas eu vou fazer esse flanco aqui Os caras não vão estar imaginando Eu acho que eu vou conseguir Pegar eles pelas costas Inclusive deve ter alguém Campeando aqui em cima É ali que a gente vai pegar Podia fazer uma execução Mas não perdi tempo não Era o X-Low Que ainda tava com a minha arma Jogaram uma granada aqui Os caras tão vindo Com sangue nos olhos Será que vai vir por aqui? Vai vir É o Snoop Dogg O Snoop Dogg não aceita o Godzilla não, velho Meu Deus Nasceu todo mundo lá Calma Vou fazer um negócio Que talvez dê bom, mano Ah, teammate Agora você pega kill, né? Ah, pegaram o ball turret É, ninguém solta informantes, né? Ninguém solta Mas pegar o ball turret Em cima do meu Felicidade Mas não tem problema Eu tava reclamando que o time não matava Agora que tá matando eu vou reclamar? Não Jamais Vamos continuar Eu tô tomando tiro da onde? Eu ouvi Ah, mano Meu Deus É gente tudo quanto é canto O foda é que o ball turret Fez os caras campearem lá 45 kills, velho 123, 24 E é isso 45 barra 8 Mais uma partidinha Pra finalizar Pena que não saiu o V2, velho Mas Deu pra usar o Godzilla Se eu não pegar a jogada da partida Eu não sei o que Ah, tá, né? Obrigado, pô Meu Deus do céu Essa partida foi um vai e vem Mas no final A gente foi A gente foi E só aniquilou Ainda com o Quad Feeding, ó Foi, foi Nice Demais E é isso, rapaziada Jogando aí com a nova variante O novo pacote Eu não canso de ver isso, velho É muito bom, mano Puta merda Novo pacote do Godzilla Eu gostei demais Deixa os comentários O que vocês acharam? Na minha opinião A melhor variante do Vanguard E uma das melhores variantes Da história do COD Se não é melhor, hein? Disputa aí Mas é isso Se curtiu o vídeo Deixem seu like Se não esqueçam Se inscrevam Valeu Falou Até mais Tchau